Eu faço manicure há cinco anos com a mesma manicure, eu faço a mão. E é muito engraçado que as duas lá, né, elas falam, nossa, Bruna, a sua vida parece um filme. Eu conto as coisas que acontecem pra elas, né? Nossa, por que é? Nossa, Bruna, a sua vida parece um filme, as coisas só acontecem, isso só acontece com você, não é possível. Nossa, Bruna, eu não vi a hora de você vir aqui, porque eu vi o negócio que você postou. Nossa, não acredito, né? Mas eu quero, a partir de amanhã, eu quero começar teu reality show de verdade. Eu não vou imaginar a câmera, eu vou começar a gravar tudo. Aí quero ver, que vai ser o reality de reality mesmo. Aí já é. Sabe por quê? Eu quero estar mais presente nas redes sociais, é importante, né? Sim, com certeza. Pra gente que trabalha com isso, ter contato com as pessoas. Cara, é tão difícil, se tiver alguma dica pra me dar com relação a isso, pra estar mais presente, é isso, né? Sim. É o reality, se imaginando o reality mesmo. Sim, não, depois eu vou te dar várias dicas, então. É, boa, Dina. Nossa. Mas quando você faz isso, quando você romantiza a sua vida e tudo mais, você acaba se tornando uma mulher mais magnética. E a mulher magnética é uma coisa que eu não estou falando de uma beleza padrão, de uma mulher, nossa, ela é bonita. Não, tem muita mulher bonita sem sal, que ninguém consegue conversar com ela. Sim. É verdade. E tem mulheres que chegam no ambiente e que chamam atenção de uma maneira, que ela tem uma energia tão diferente, e isso se chama autenticidade. Quando a mulher é autêntica, ela é o que é, ela quer ser aquilo, ela sabe. É uma mulher autêntica. Nossa. Mulher autêntica é uma coisa que é magnético. Você fica assim, né, querendo saber da vida da pessoa, querendo... Nossa, que legal. Ai, tem uma história também, que... Ai, gente... Eu estava num lugar, isso faz tempo, que uma menina, tem uma menina lá que eu não falava, né, a gente brigou há uns anos atrás, e ela estava com uma amiga. É mulher, né, gente? E eu não brigo muito com pessoas, viu? Eu não brigo muito com pessoas. Foi um caso isolado. Foi um caso isolado. Você encontrou ela pessoalmente? Encontrei, mas ela estava num canto, assim, mas ela estava na mesma mesa, assim, que a gente, mas ela não estava sentada na mesa, e a amiga dela estava sentada na mesa. E estava eu e as minhas amigas aqui, a menina ali, e a menina começou a se entrosar com a gente e tal. E eu também, super... Jamais destrato alguém, imagina, só porque é amiga de uma pessoa que eu não falo, né? E aí, ela começou a conversar com a gente, a gente começou a conversar com ela, contaram as coisas e tal, e a gente foi tudo para o banheiro. Aí ela, ai, Bruna, eu queria muito saber o porquê que você brigou com a fulana. Eu, ah, nem lembro. Ai, mas não é para fazer fofoca. É porque eu gostei muito mais de você do que dela. E a menina tinha acabado de conhecer a outra. Contando assim, eu falei... Caraca! E as minhas amigas olhando assim, foi... E aí, então assim, você... Sabe, quando você tem uma energia boa, quando você quer entregar coisas boas para pessoas, quando você romantiza a sua vida, as pessoas, elas se encantam com isso. Quando você tem uma energia boa, você chega num lugar, você é simpático com todo mundo, você não destrata as pessoas, você não tem uma energia soberba, apesar que pode parecer que você é soberba. E quando você parece, é porque você está realmente tendo uma postura... Uma postura elegante, porque as pessoas associam muito a elegância com uma... Soberba. Com um soberbo, né? Mas quando você é simpático, você quebra isso. É. Quando você é educado, você quebra isso. É mesmo? E você entrega essa energia boa.